Porque Ele vive Eu posso crer Porque Ele vive Eu posso crer Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Quem vive Está Estão Nas mãos Do meu Jesus Quem vive Está Estão Nas mãos Do meu Jesus Quem vive Quem vive Está Estão 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 Estão